Olá, seja muito bem-vindo, mais um Repensar que se inicia, mais um livro também bastante importante para nosso esclarecimento. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez Antônio César P.R. de Carvalho e ele nos traz hoje o livro União dos Espíritas, para onde vamos? É a pergunta que traz no seu subtítulo do livro. Interessante esse livro e você já vai entender porquê. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós agradecemos o convite, Maria Zilda, de participarmos aqui do Repensar na TV Mundo Maior. Para nós é motivo de bastante alegria e estarmos à disposição para o diálogo sobre esse livro. Pois é, nós estávamos conversando aqui que eu estava dizendo que os seus livros são sempre muito interessantes porque trazem muita informação e é uma realidade. Esse aqui fala do movimento espírita no Brasil, não é isso? Exatamente. Nós procuramos fazer de uma maneira sintética, uma trajetória histórica do movimento espírita no Brasil até os dias atuais e situando alguns aspectos que nós consideramos relevantes, como proveitosos, positivos e alguns momentos que nós consideramos como que devem merecer a nossa reflexão, nosso reestudo. Pois é. É interessante que a gente, quando começa a ler, se depara com algumas dificuldades, né? A gente acha que espírita não tem dificuldades, mas tem, né? Olha, a história do espiritismo no Brasil, ela é pontuada de dificuldades. E aí nós destacamos bem o início, né? No século XIX, com foco na capital do Brasil da época, do Rio de Janeiro. Embora haja diferenças do espiritismo, por exemplo, em São Paulo, em outros estados e Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro foi caracterizado por muitas polêmicas, né? E por correntes de pensamento diferentes, numa época que os livros de Kardec estavam chegando em francês, muito pouco em português e já se criando algumas interpretações, eu diria, algumas dissensões, né? Com base em posturas diferentes do que deveria ser o movimento espírita. É interessante quando a gente fala, ah, mas cada um está num tempo, no seu tempo, no seu grau evolutivo, isso demonstra bem, né? Porque cada um interpretava de um jeito, né? Exatamente. Tem um outro aspecto que eu diria que ele é histórico e é também sociológico. O espiritismo chega no Brasil no final do império. E havia uma certa desilusão, né? Nacional com as dificuldades do império naquela época e logo depois da proclamação da república. Então, momentos de muita instabilidade política e que surgiam ideias novas, entre aspas, ditas salvadoras. Então, o espiritismo aparece nesse contexto. Então, há historiadores que falam, surgia o socialismo utópico, surgiu o positivismo, surgia a maçonaria como uma grande força, surgiu a homeopatia e surgiu o espiritismo. Quer dizer, todos na sua maneira de ver, trazendo propostas de melhoria para a sociedade. Pois é, e a gente, como seres um pouco acomodados, a gente quer alguém que salve mesmo tudo. É uma coisa que, olha, resolva tudo, né? E não é assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Ele nos traz, o espiritismo nos traz a condição para que nós resolvamos todas as nossas dificuldades, não é isso? Exato. E foi essa dificuldade de vida, né? E que nós escrevemos aí pelos primeiros grupos espíritas na cidade do Rio de Janeiro. E dentro desse grupo dos centros que surgiram no Rio, com muitas dissensões ou pontos de vista diferentes, é que veio a surgir uma revista que se tornou tradicional, reformador, e depois a própria fundação da Federação Espírita Brasileira. Mas a primeira instituição espírita fundada no Brasil foi na cidade de Salvador, né? Foi, o Grupo Familiar de Espiritismo, no ano de 1865. Mas ele teve uma vida muito curta. E no Rio de Janeiro, ainda no final dos anos 1860 e começo dos anos 1870, já estavam surgindo vários grupos. E foram esses que foram se adaptando, muitas vezes juntando um com o outro, com processos de transformação. Então, mas aí o espiritismo efetivamente começou aqui no Brasil com a criação de vários centros, não é isso? O primeiro, o primeiro, não foi logo de imediato a federação? Não, não, não. Foram vários centros na cidade do Rio de Janeiro e integrados, inclusive, por intelectuais, políticos, né? Aí nós gostaríamos de destacar a figura de Bittencourt Sampaio, né? Que era deputado, né? Junto à Assembleia Nacional da época, era um jurista de peso. E muitos outros, né? Vinculados, assim, a um contexto social, eu diria até uma elite, né? Linho em francês, né? O primeiro tradutor das obras de Kardec para o português, o doutor Joaquim Carlos Travassos, estudou na França, né? Pois é. Então, havia essa característica na cidade do Rio de Janeiro. Será que é por isso que muitas pessoas dizem que o Espiritismo é elitizado ainda, ou não? Não. Ele foi, inicialmente, ele surgiu nesse meio, mas rapidamente ele se diluiu. A questão da elitização, e que Chico Xavier sempre chamou muita atenção, é uma preocupação, eu diria, mais recente. Sim. É, do final do século XX para agora. É, a gente, você começa lá no segundo capítulo falando dos episódios prévios ao Pacto Áureo, que também se ouve falar muito de Pacto Áureo, mas muita gente não sabe o que é. Exatamente. Na verdade, Pacto Áureo é um apelido, um nome que foi dado a um acordo de união. Sim. É isso que aconteceu, uma reunião na sede da Federação Espírita Brasileira, em novembro do ano de 1949, e que gerou o chamado Pacto Áureo. Sim, mas esse Pacto Áureo, ele foi necessário acontecer por conta dessas dificuldades em relação às interpretações? É isso? Desde o final do século XIX até a primeira metade do século XX, havia muitas posições diferentes no Brasil. Então, precisava unificar, harmonizar. Unificar, harmonizar. E o Pacto Áureo foi uma tentativa, entendeu? Que gerou a fundação, inclusive, a criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, eu posso dizer que a Federação Espírita Brasileira passou efetivamente, na prática, a ter uma atividade federativa com a criação do Conselho Federativo Nacional, redundante do Pacto Áureo. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo, mas você fique conosco, porque tem muita coisa ainda para você descobrir. Até já.